Abertura Educação à distância, mudando realidades. Abertura Olá, vamos dar continuidade ao estudo da disciplina de Direito Tributário aqui no curso de Gestão Pública EAD. E a partir de agora, a gente vai dar início à nossa aula número 3. E aí, você conseguiu perceber como é importante que o gestor público tenha noções de Direito Tributário? É isso mesmo. Bem, então, sem muitas delongas, a gente vai já iniciar a nossa aula número 3. Já falamos aqui sobre princípios constitucionais tributários na aula anterior. E a partir de agora, falaremos sobre imunidades tributárias. Essas imunidades tributárias que também fazem parte daquele nosso conjunto de limitações ao poder de tributar. Vem na tela aqui comigo para você acompanhar a nossa aula. Olha só, como sempre, eu quero contar para vocês que vocês têm necessariamente que fazer a leitura da bibliografia recomendada. Está aqui Eduardo Sabag e Rafael Novaes, tá? Lá na minha biblioteca, que vai ter o acesso por meio do swap, ok? Olha só, vamos falar sobre imunidade tributária. Olha só um conceitozinho bem tranquilo aqui, ó. As imunidades também se caracterizam como limitações ao poder de tributar em benefício do cidadão, tá certo? Contra a atividade da cobrança realizada pelo poder público. As imunidades tributárias, elas estão previstas em sua maioria. Aqui no artigo 150, inciso 5º, a linha A e da linha A até a linha E da nossa Constituição Federal. E aí, vamos falar já de cara, assim, já sabemos o que são essas imunidades. Vocês vão perceber agorinha que temos as imunidades recíprocas, que a gente vai começar por elas. Temos outras imunidades, mas assim, vou começar contando para você que essa imunidade, que a imunidade recíproca, ela está estampada no artigo 150, inciso 6º, lá na linha A, do inciso 6º da nossa Constituição Federal. Por ela, as pessoas políticas, tá? Que são os nossos entes políticos, União, Estados, DF e Município, não pode tributar-se reciprocamente por meio de impostos. Atenção, pessoal, as imunidades tributárias, elas se referem a impostos. Vai ter uma exceçãozinha lá na frente, mas vai ser objeto de estudo por meio da nossa bibliografia, para a nossa aula não ficar tão extensa, tá? Por exemplo, se a União for proprietária de imóvel urbano, não pode o município onde o imóvel está situado cobrar o respectivo IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, em razão da imunidade recíproca, ou seja, o município não vai cobrar IPTU da União. O município não vai cobrar IPTU da União em relação a ela ter o imóvel situado na base territorial daquele município, ok? Da mesma forma, não pode o governo do Estado cobrar o IPVA sobre a propriedade de veículos automotores pertencentes aos municípios ou à União. Ou seja, a gente já consegue perceber aqui que a União não cobra dos municípios, nem dos Estados, os Estados não cobram da União nem dos municípios, os municípios não cobram dos Estados nem da União, e assim vai. Existe uma reciprocidade, um não cobra do outro. Olha só, o objetivo pretendido seria evitar a utilização dos impostos como forma indireta de intervenção na autonomia dos entes federados. Impedir, por exemplo, que a União utilizasse seu poder de tributar com impostos para forçar algum posicionamento político de determinado Estado da federação. Então vocês percebam como é importante o objetivo dessa estratégia do próprio poder, do próprio legislador de ter criado essa estratégia, essa manobra para que não houvesse nenhuma situação, como por exemplo da União utilizar o poder de tributar para forçar um posicionamento político de determinado Estado, tá certo? Então vocês percebam que o objetivo é bem interessante da questão da imunidade recíproca. Imunidade recíproca só para fixar. Não pode um ente cobrar do outro, um ente político não pode cobrar impostos um dos outros, tá ok? Ainda falando de imunidade recíproca, essa desoneração também será estendida para alcançar as autarquias e fundações públicas, fundações públicas, tá? Instituídas e mantidas pelo próprio poder público no que se refere ao patrimônio, no que se refere à renda, aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, tá certo? Ou seja, ela também será estendida às autarquias e às fundações públicas e instituídas e mantidas pelo próprio poder público, tá ok? A lógica é bem simples. A imunidade, ela visa proteger o patrimônio, a renda e os serviços que possam colaborar com a realização de toda a estrutura administrativa na prestação de serviços públicos. Ou seja, se existe uma autarquia ou uma fundação pública que trabalham diretamente com situações de prestação de serviço público, é bem, é uma lógica simples, né? Que essas imunidades estendam-se a essas autarquias e fundações públicas desde que elas sejam mantidas pelo poder público e que seja referente às finalidades essenciais ou delas decorrentes, tá certo? Dando continuidade, ainda falando sobre as imunidades recíprocas no que se refere às empresas públicas e sociedades de economia mista. Percebam, na tela anterior eu falei sobre fundações públicas e sobre autarquias. Aqui nós estamos falando de imunidade recíproca quando tem correlação com empresas públicas e sociedade de economia mista, certo? Olha só, ainda que enquadradas como empresas públicas ou sociedades de economia mista, estaríamos diante de verdadeiros prestadores de serviços públicos típicos das pessoas jurídicas de direito público, não é isso? E como tal, também passam a gozar da imunidade recíproca, mas tem um porém, tá? Isso porque o STF, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, passou a compreender que algumas dessas pessoas jurídicas da administração pública indireta, porque nós sabemos, né, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas integram a administração indireta e vocês podem fazer esse estudo lá na disciplina de direito administrativo, tá? O STF passou a compreender que algumas dessas pessoas jurídicas da administração pública indireta estariam desenvolvendo serviços públicos de prestação exclusiva e obrigatória do Estado. Então, a partir do momento que essas empresas públicas e sociedade de economia mista, elas exercem essas prestações exclusivas, que elas são exclusivas e obrigatórias do Estado, elas também passam a ter direito dessas imunidades, tá? Que seriam imunidades recíprocas. Um exemplo, ó, os Correios, tá? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tá? Que é Serviço Postal e Correio Aéreo Nacional, estão elencados como competência da União, aqui no inciso 10 do artigo 21 lá da CF. Assim, é inegável a classificação como prestadora de serviço público, tá? E aqui se enquadra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos como uma empresa pública, tá certo? Em que pese ela ter algumas características, como por exemplo, aqui, CLT, né? O regime jurídico dos servidores que trabalham lá, que no caso são empregados, né? Pela CLT, mas mesmo assim, independente desse regime jurídico aí de trabalho dos servidores, que no caso a gente fala aí empregados porque são vinculados à CLT, o STF entende sim que a partir do momento que presta esses serviços, que são de exclusivo, que seriam obrigatórios do Estado, o Estado no sentido de união, enfim, do Estado poder público, eles passam sim a gozar dessas imunidades recíprocas, ok? Aqui ainda falando de empresas públicas e sociedade de economia mista. Olha só, a maior problemática estaria em conceder essa imunidade para a sociedade de economia mista, né? Por que será? Vamos descobrir? Ainda que prestadora de serviços públicos, pois parcela do seu patrimônio, é constituído por capital privado, o qual também se beneficiaria dessa desoneração, ou seja, essa parte desse capital privado, né, que tem, existem proprietários, né, desse capital privado, pessoas privadas por trás, elas também seriam beneficiadas dessa imunidade tributária recíproca. Aí, diante disso, o nosso Supremo Tribunal Federal aceitou também a aplicação dessa imunidade para essas sociedades, tá? Quando verificado que o capital privado seria mínimo em face do capital público, ou seja, se tiver a menor parte de capital privado, e a sua grande totalidade seja, a maior parte seja capital público, né, dessas empresas, no caso aqui da sociedade de economia mista, e também, se não houver finalidade lucrativa, então, havendo a ausência da finalidade lucrativa, tá, aí sim poderia se enquadrar, ou seja, são dois requisitos, né, aqui seria capital mínimo privado e a ausência da finalidade lucrativa dessa pessoa jurídica. Esses casos, eles foram enfrentados pelo nosso STF, pelo Supremo, no caso, pelo nosso STF, na Sociedade de Economia Mista, que foi sobre a CAERD, que é uma empresa, que é a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia, e também pela DOCAS do Estado de São Paulo, tá? Então, foi esses julgados que trouxeram essa informação, esses julgados que inovaram aqui no entendimento, onde as sociedades de economia mista também podem gozar da imunidade recíproca, no entanto, que elas têm um capital privado mínimo e têm a ausência de finalidade lucrativa. Lembrando, pessoal, que essa ausência da finalidade lucrativa não é o fato dela não poder cobrar, não, tá? Ela pode cobrar, ela pode cobrar. Quando a gente fala de ausência de finalidade lucrativa, é no sentido que, mesmo que ele faça uma arrecadação, mesmo que ele faça uma cobrança, a totalidade da arrecadação, por exemplo, ela tem que ser voltada para a essência, para a finalidade da empresa. Ou seja, não pode fazer uma repartição ali entre os seus diretores ou entre as pessoas que são vinculadas ali. Ou seja, significa dizer que pode pagar o salário das pessoas com esse dinheiro? Pode, porque isso está voltado para a manutenção da própria sociedade de economia mista. Pode pagar salário, pode melhorar os imóveis, fazer uma reforma no imóvel, alguma situação assim? Pode. O que não pode é ter finalidade lucrativa no sentido de fazer repartição desses valores entre os diretores dessas sociedades, tá certo? Então, dê uma lida aí também nessa questão de finalidade lucrativa, tá? Porque muita gente pensa que a finalidade lucrativa está ligada ao fato de cobrar, né? Nós sabemos que nós temos a CAERD, né? Que é uma companhia de águas aqui do estado de Rondônia, e ela cobra sim, ela cobra, mas ela tem imunidade por quê? Porque o dinheiro arrecadado é voltado para pagar seus funcionários, é voltado para a manutenção da própria coisa, do próprio desenvolvimento dessa companhia. Então, vê aí, tá? Que a finalidade lucrativa não é o fato de não poder cobrar, mas sim como é destinado esse recurso para se enquadrar ou não aqui se ele tem finalidade lucrativa, tá ok? Vamos dando continuidade aqui. Imunidade dos templos religiosos, mais uma imunidade. Essa imunidade está lá no artigo 150, na linha B, tá? Do inciso VI da nossa Constituição Federal. Por ela, é proibida a cobrança de impostos sobre templos de qualquer culto no que se refere a patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais, tá, pessoal? Se fugir da finalidade, aí é problema. Tem que estar vinculado às suas finalidades essenciais. Uma das formas de separar o Estado da religião, vamos ver aqui o motivo, né, pelo qual o nosso legislador entende que é importante essa imunidade de templos religiosos. Olha só. Uma das formas de separar o Estado da religião e não intervir na manutenção e na administração dela seria exatamente afastá-las do campo obrigacional em pagar os impostos, tá? Porque nós já falamos aqui que as imunidades tributárias elas são relativas apenas aos impostos. Nós sabemos que nós temos algumas espécies tributárias, tá? A gente ainda vai chegar nessa aula, né, que nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Porém, nós estamos falando aqui de impostos, tá? Aqui são taxas. Então, vocês precisam perceber que quando a gente fala de imunidade está se referindo aos impostos, tá ok? Lá na frente tem uma pequena sessãozinha, mas assim, nem vou entrar nesse mérito aqui, porque a regra é que as imunidades são referentes aos impostos, tá ok? Vamos aqui falar de alguns exemplos de imunidade dos templos religiosos. O município não vai cobrar o IPTU, não vai cobrar o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, tá? Não vai cobrar, a União não vai cobrar o ITR, o Estado não vai cobrar o IPVA, né? O município não cobra o IPTU, o município não cobra o TBI, a União não vai cobrar o ITR e o Estado não vai cobrar o IPVA, por exemplo, sobre os veículos utilizados pela instituição, tá? Também, a União não vai cobrar o imposto de renda sobre as rendas obtidas com os dízimos e doações, dentre outros, tá? Então, aqui nós estamos vendo uma verdadeira imunidade, que é a imunidade de templos religiosos. Outra coisa que eu quero falar para vocês, algumas curiosidades sobre a imunidade dos templos religiosos, é que o STF entende que a maçonaria não se enquadra no conceito de religião, mas sim uma filosofia de vida, tá aqui, tá? Nesse julgado aqui do Rio Grande do Sul, tá ok? Ainda, extensões do imóvel, olha só, os conventos das freiras, casas paroquiais e salões de igreja, também alcançam a imunidade, ou seja, se eles fazem parte da igreja, também alcançam, tá? Os cemitérios, olha só, sobre os cemitérios, é porque tem algumas igrejas, pessoal, que elas têm cemitérios, tá? Que elas administram lá em Salvador mesmo, eu vi uma igreja lá que tem o seu cemitério, então significa dizer que... É possível também, a gente não vê no dia a dia, assim, ultimamente, assim, no nosso cotidiano, a gente percebe que os cemitérios, geralmente, eles são dos municípios, né? Ou particulares, mas existe, sim, algumas igrejas ainda, especialmente, assim, na região do Nordeste do Brasil, que eu já vi bastante igrejas com cemitérios, então, se o cemitério estiver exercendo atividade vinculada à instituição religiosa, também se beneficiará da imunidade, ou seja, se o cemitério estiver fazendo parte, se estiver com uma atividade vinculada, pode, por ser considerada uma extensão da própria religião, tá? Aqui o recurso extraordinário, lá da Bahia, tá vendo? O exemplo aqui deve ser até, inclusive, porque tem a incidência, né? Já vi pessoalmente, né? E aqui a observação, ó, cemitérios públicos gostam de imunidade recíproca, cemitério público, tá? Aí eu trouxe uma observação para vocês, dizendo a respeito dos cemitérios, que os cemitérios públicos, eles gozam de imunidade recíproca, mas geralmente os cemitérios são dos municípios, né? Então, geralmente aqui o próprio município não vai cobrar IPTU dele mesmo, né? E segundo aqui, ó, os cemitérios particulares não se beneficiam pela desoneração, ou seja, eles precisam sim pagar os impostos, né? Referente à sua existência, porque eles têm o objetivo de atividade lucrativa, cemitérios particulares não, tá? Somente cemitérios públicos ou cemitérios que são vinculados às instituições religiosas, ok? E aqui a gente vai falar de imunidades não autoaplicáveis, né? Por que não autoaplicáveis, né? Tá aqui no artigo 150, na linha C do inciso 6º do artigo 150 da nossa Constituição Federal. Não autoaplicáveis porque eles necessitam do preenchimento de certos requisitos para seu enquadramento na regra de desoneração de impostos, tá? Então, assim, existe possibilidade, né? O que que diz aqui o artigo? Sempre tem uma condição, né? Se tal situação ocorrer, se isso ocorrer, aí sim. Mas é por isso que ele é não autoaplicável, porque não basta a redação do texto constitucional. Ele precisa ser enquadrado, né? Em alguma situação para que ele aí que ele possa ser, para que ele possa receber essa imunidade tributária. Vamos fazer a leitura aqui da linha C do artigo 150, inciso 4º da nossa Constituição Federal. Olha só. Patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, né? Inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos requisitos da lei. Grifo nosso, né? Nós grifamos aqui para você, porque a própria Constituição fala que tem que ter alguns requisitos que a lei tem que trazer. Tá certo? Por isso que é não autoaplicáveis. Vamos lá. Ainda de imunidades não autoaplicáveis. Quais são as condições? Não distribuírem. Vou voltar aqui na tela só um segundo. Aqui, ó. Quando a gente fala da renda ou serviço dos partidos políticos, tá? Ou das suas fundações. Lembrando, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Tá? Quando esses... Quando esses entes não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Quando que eles vão ter condições de ser imunes de impostos? Quando eles aplicarem integralmente no Brasil os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Quando que os partidos políticos, entidades sindicais, trabalhadores, instituições de ensino, né? Que não são... Que não têm finalidade lucrativa. Olha só. Quando eles manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros, revestido de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, né? A existência de imunidade tributária desanera a obrigação principal de pagamento do tributo, mas não retira o dever do pagamento, perdão, mas não retira o dever do contribuinte de permanecer cumprindo as formalidades das obrigações acessórias. Quais são essas obrigações acessórias, né? São as obrigações de você manter as escriturações em dia, as certidões em dia, os livros em dia. Essas obrigações acessórias estão estampadas no artigo 113, parágrafo 2º, nosso Código Tributário Nacional. Tá ok? Então, isso aqui, essa opção aqui, tá relacionada com as obrigações acessórias. Eles precisam manter os livros fiscais, as certidões, as escriturações, tudo em dia, para que eles se enquadrem na questão do benefício de ser imunes, tá certo? Em relação aos impostos. E ainda, falando aqui, imunidades não autoaplicadas. Trouxe aqui para vocês a relação, já falamos lá, conforme o artigo 150, quem se enquadra os partidos políticos e suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores, entidades de educação sem fins lucrativos também, tá? E as entidades de assistência social sem fins lucrativos, tá? Aqui, essas entidades de educação, a gente pode pensar numa escola, numa biblioteca, tá certo? O objetivo, ó, essas instituições se beneficiam da regra imunizante como forma de prestigiar o campo de atuação social de cada uma delas. Então, todas essas situações, todos esses beneficiados aqui do artigo 150, lá nesse sexto, a linha C, todos eles são beneficiados porque eles têm o campo de atuação social, né? Se você parar para pensar, você vai conseguir perceber que as entidades de educação, entidades de assistência social, o próprio sindicato dos trabalhadores, as fundações dos partidos políticos, todos têm o seu campo de atuação social. É essa a justificativa da, de o nosso legislador, nosso poder constituinte originário ter pensado na aplicação de imunidades para esses beneficiados aqui do artigo 150, inciso do sexto a linha C. Vamos dando continuidade. Aqui, a gente vai detalhar um pouquinho, tá? Os partidos políticos e suas fundações, tá? Eles passam a gozar dessa imunidade como forma de prestigiar um elemento democrático e republicano do plupri-partidarismo elincado ao nível constitucional, tá certo? Então, aqui, o porquê, né? A gente traz aqui uma justificativa, uma explicação pelo fato de os partidos políticos e suas fundações caso cumpram algumas determinações legais, passam a gozar de imunidade tributária. Olha só, ideologicamente, cada partido político levanta uma bandeira social e luta pelos direitos de setores da sociedade. Eles lutam por causa de trabalhadores, lutam em causas democráticas, em causas ambientais, etc. Então, tá aqui também que ideologicamente é um dos fundamentos de os partidos políticos e suas fundações gozarem de imunidade tributária caso preencham aqueles requisitos lá. E ainda, falando aqui, a incidência de impostos prejudica a autonomia desses partidos, já que poderiam ser utilizados como mecanismo indireto dos partidos de situação, ou seja, quem estiver no poder pode utilizar da máquina indiretamente para pressionar aqueles de oposição, prejudicando os princípios da democracia. Então, é por isso que foi pensado também da mesma forma das imunidades recíprocas. Essa aqui tem essa justificativa tem a mesma essência das imunidades recíprocas, onde um ente não vai estar tributando o outro para evitar algumas situações de constrangimento, certo? E aqui são as justificativas, porque os partidos políticos e suas fundações merecem ser beneficiados pelas imunidades tributárias em relação aos impostos, tá certo? Caso eles cumpram os requisitos determinados na lei. E aqui vamos explicar também um pouquinho sobre as entidades sindicais dos trabalhadores, tá certo? O destaque aqui para trabalhadores, tá? Não é sindicato de outras coisas, não, só de trabalhadores, tá? Beneficiam-se com essa imunidade dos impostos, né, faz questão de destacar, objetivando prestigiar a união da categoria, tornando mais fáceis e efetivas as reivindicações de melhorias nas suas relações de emprego. Perfeito! Tem uma explicação melhor para o fato de o nosso poder constituinte originário ter colocado as entidades sindicais dos trabalhadores como beneficiário dessas imunidades não auto-aplicáveis, né? Ou seja, elas são não auto-aplicáveis, mas a partir do momento que ele cumpre aqueles requisitos, ele passa a ter direito de ser beneficiado pelas imunidades tributárias em relação aos impostos. E ainda falando aqui sobre as entidades de educação, vamos saber por que que essas entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos, por que que elas se beneficiam dessas imunidades? Por que estariam exercendo atividades sociais de responsabilidade própria do poder público? Não seria o poder público que tinha que ofertar a educação, por exemplo, né? Então, a partir do momento que ela está ali fazendo uma função que seria do próprio poder público, ela está ajudando o poder público no desempenho dessa atividade, né? Então, ela, ali é muito óbvio que ela também passa a ter direito de gozar dessa imunidade, tá certo? Olha só, lembrando, tá, que essas entidades de educação e assistência social não podem ter fins lucrativos, tá? A gente já conversou sobre isso, tá certo? Tais instituições estariam atuando no reforço dos direitos sociais prestados pela máquina pública. Então, tá aqui. É por isso que elas gostam dessas imunidades porque elas estão ali ajudando o poder público na atuação em relação à educação e assistência social, ok? Vamos falar um exemplo, tá? Olha só. Instituições privadas de educação sem finalidade lucrativa, casas que cuidam de portadores, tá, gente? Casas que cuidam de pessoas com necessidades especiais, asilos para pessoas idosas e hospitais filantrópicos. Ou seja, quando a gente fala que não tem finalidade de lucro, gente, é aquela situação lá. Ele pode cobrar, sim, por alguma coisa, só que esse valor, essa arrecadação, ela tem que ser revertida 100% para a manutenção dessa atividade. Ela não pode ser, esses lucros não podem ser rateados entre os diretores, por exemplo, porque daí já perde essa característica de não poder ter fins lucrativos, né? Ou seja, essas instituições vão precisar de dinheiro para se manter de alguma forma, né? Elas podem cobrar, elas não podem fazer, não podem visar lucro, ou seja, elas só vão cobrar aquilo que é só necessário para a manutenção das suas atividades, tá certo? E vão reverter esses valores em sua integralidade para o exercício dessas funções. aí não configura a finalidade lucrativa, só configura a finalidade lucrativa a partir do momento que ela passa a cobrar um valor a mais, assim, para poder avisar o lucro mesmo e esse dinheiro, a partir do momento que ele é revertido de forma rateado lá entre os diretores, ele pode configurar a finalidade lucrativa, tá ok? Ainda falando aqui de imunidades, vamos falar das imunidades de imprensa, tá? Existe lá na linha D do inciso 6 do artigo 150 da nossa Constituição Federal. Olha só, a imunidade de imprensa, ela tem por regra retirar a incidência de impostos sobre os livros, sobre os jornais e periódicos e o papel, aqui ó, e o papel destinado à sua impressão, tá ok? Essa imunidade visa proteger direitos sociais constitucionais de acesso à divulgação da cultura, tá? Afastão da incidência de impostos, pessoal, não é de tributos, só de impostos, porque tributos englobam várias espécies tributárias, tá? Então, essa imunidade vai estar afastando a incidência de impostos como forma de baratear a aquisição de livros, né? A partir do momento que ele vai baratear a aquisição de livros, fica mais acessível para as pessoas terem acesso à informação, livros, jornais e periódicos por parte da população, né? Estimulando a expansão do pensamento, tá? Aplica-se esse benefício aos veículos de cultura e o papel utilizado em sua confecção. Temos algumas situações que já passaram por julgado do STF, como, por exemplo, livros eróticos também, eles foram caracterizados como, também, como, beneficiados por essa imunidade de imprensa também, tá certo? Porque a lei, ela deixou de forma ampla, ela não fez restrição, então, existem algumas situações específicas que já foram objeto de julgado e também foram determinadas que sim, que tem essas imunidades também, tá ok? Então, pessoal, agora que a gente já falou sobre essas imunidades, vocês não podem confundir imunidades com isenção, isso aqui é um pecado dentro do direito tributário, vocês não podem confundir, porque a imunidade, ela se caracteriza como uma regra de competência tributária negativa, ou seja, onde o poder público não vai poder fazer, tá? Ou não incidência prevista na própria Constituição Federal, ou seja, é uma regra de competência negativa ou de não incidência, tá? Não incidência, onde é proibido incidir sobre aquela situação, que é o caso das imunidades, tá? Que aí, essas imunidades que protegem determinadas pessoas ou bens contra o poder de tributar. Já na isenção, tá? Na isenção é diferente, na isenção já existe a hipótese de incidência, existe a lei dizendo que vai pagar, por exemplo, o IPTU, vai pagar o IPI, por exemplo, tem a lei dizendo que vai, né? E já aqui na isenção não vai chegar nem nessa fase de existir a hipótese de incidência, que é a lei, né? A própria Constituição Federal é que determina, né? Quem vai ser beneficiado pela imunidade tributária, tá? Aí na isenção existirá a hipótese de incidência, mas por ato infraconstitucional, ou seja, uma lei que fica abaixo da nossa Constituição Federal, não ocorrerá o lançamento, tá? O lançamento que é uma fase lá da Constituição do crédito tributário que a gente vai aprender lá na frente, tá? Então, aqui na isenção, primeiro, tem a lei dizendo que vai incidir o IPI sobre isso e sobre aquilo, né? Aí dependendo quando a pessoa é beneficiária, eles vão retirar aquele IPI do produto. Então, assim, na imunidade tributária, aqui ela é regra de não isenção, ou seja, de competência negativa. Ela é muito mais forte, muito mais potente do que a isenção, digamos assim, só a caráter didático para que você possa entender, tá ok? E aí, gente, outra situação que eu quero comentar com vocês é sobre alíquota zero, tá? Também não confundir quando uma situação um determinado produto, tem uma alíquota, um determinado imposto, por exemplo, tem alíquota zero, tá? Não confundir com imunidade, com isenção, porque são situações diferentes, tá? Por quê? Porque em situações pontuais, o poder público modificará a carga tributária pretendendo estimular ou desestimular alguma atividade, que é aquilo que eu contei para vocês sobre os impostos que tem caráter de extrafiscalidade, tá? Para tanto, poderá reduzir, né, para zero alíquota de determinado tributo, gerando como resultado um crédito tributário também no montante de zero, tá? A semelhança dos institutos fica apenas na ausência de valores, que é a semelhança que não tem que pagar, tá? Ou seja, a semelhança dos institutos fica apenas na ausência de valores a serem pagos aos cofres públicos, tá? Aqui é um ponto de semelhança, pois ainda tem diferentes características, tá? Na alíquota zero haverá normal incidência e respectivo lançamento que resultará no cálculo com um produto zerado. Então, ele vai passar por todo o passo a passo e vai ter lá no lançamento tributário, que é um ato da autoridade administrativa tributária, vocês vão ver lá mais adiante na nossa disciplina. Então, ele vai ter todo o passo a passo vai acontecer, mas aí vai resultar num cálculo com o produto zerado, tá? Geralmente, a redução dessa alíquota ao percentual de zero vem por meio de ato do poder executivo, tá? Entre eles, o decreto em tributos extrafiscais, tá aqui, ó, imposto de competência da União, IPI, IE e o imposto de importação. Imposto de importação, imposto de exportação e o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, tá? E o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, por exemplo, pretendendo proteger ou estimular atual momento econômico ou social, tá? Por quê? Isso aqui é exatamente a questão da extrafiscalidade desses impostos, tá? Eu já conversei com vocês aqui, o poder público, o ato do poder executivo aqui, nesse exemplo aqui, o presidente da república, por quê? Porque são impostos de competência da União, então, o presidente da república pode zerar uma alíquota para estar estimulando, né, a comercialização ou freando a comercialização de alguns produtos e aí ele pode estar alterando a alíquota desses impostos para dar um reflexo na economia do país, tá certo? Então, a gente não pode confundir um tributo com alíquota zero, com a isenção, né, que existe aqui, a hipótese de incidência aqui, a hipótese de incidência, isso aqui era para ser um H, tá, pessoal? E não confundir com a imunidade, a imunidade, ela decorre do próprio texto constitucional, tá certo? E aqui eu trouxe para vocês as referências das nossas disciplinas, eu vou te chamar aqui para mim, para falar para você que é importante que você faça a leitura dos livros recomendados, eu estou sempre insistindo nisso, faça as atividades de percurso dentro do prazo, a essa altura do campeonato nós já estamos aí com a atividade de percurso número um disponível para você realizar, tá certo? Observe o calendário e não deixe de, não deixe de efetuar as atividades dessa disciplina, tá? Pode contar comigo, se tiver alguma dúvida é só mandar o e-mail marialva.silva arrobaifro.edu.br que estou à disposição. Daqui a pouquinho a gente vai para a nossa próxima aula na unidade 4. Até mais! Educação à distância mudando realidades 13. 15. 20. 22. 23.